Olá, pessoal! Hoje a nossa dica é sobre o Instagram. E aproveitamos um grande evento aqui na Baixada Santista e fizemos algumas fotos, aplicamos os efeitos, colocamos uns filtros, junto com a equipe do programa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é muito legal para você compartilhar com seus amigos e também compartilhar com as redes sociais. O Instagram é um aplicativo que você pode utilizar diretamente do seu celular. Você pode usar tanto para Androids quanto para iPhones. E agora também já tem uma versão para o Windows. Consultando aqui pela internet, hoje a estimativa já são mais de 50 milhões de usuários utilizando este aplicativo. Você vai se surpreender com ele e com os efeitos nas suas fotos. Então vamos passar um pouquinho, você acessa o site wssites.com.br e lá você vai baixar o aplicativo. Vou deixar no site todas as instruções de passo a passo de como você proceder. Baixou o aplicativo, clica no Instagram. Aqui são as fotos populares, são as fotos mais curtidas que o Instagram disponibiliza. Então para você tirar uma foto, você clica em foto, ou você pode fotografar como a gente fez no evento, ou mesmo selecionar uma fotografia que você já tirou. São vários efeitos, vários, que você pode estar escolhendo. E aplicar na sua foto diretamente, bem facinho. Os efeitos. E pronto. Escreve uma legenda. E se você perdeu essa dica do comecinho, você pode acessar o nosso site, que eu vou deixar disponível. O passo a passo você pode também rever este vídeo. Agora, se você curtiu essa dica, não deixe de curtir. E também se inscrever-se no nosso canal para receber novas informações. Acesse wssites.com.br e até a próxima dica.